Em vídeo, Lula diz que poderia ter fugido do país, mas que não fez, porque deseja provar sua inocência. A gravação foi feita pelo petista na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, momentos antes de ser preso, e foi divulgada nas redes sociais neste domingo. É piada, né? Ele fez várias gravações, o presidiário de Curitiba, espero que logo seja o presidiário de Pinhais, e eles homeopaticamente divulgando essas declarações e tal. Isso daqui é uma piada. Então ele diz que condenado, se ele quisesse, ele teria fugido do país, não o fez, é como se fosse uma opção. Você aceitar ou não uma condenação, cumprir ou não, mostra como é uma mente doentia, né? Lula é um psicopata.